Você já sabe e me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além Você imagina? Quanto que você imagina? Aí vi, canta aí vi E tão fácil, meu amor As coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero é dessa vida ser feliz Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Simão Simão É fora do tempo Ai vi Aplausos 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 Eu sei que também tem gente nos enganando Mas que bobagem, já é tempo de crescer Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos seus panos Quero saber bem mais que o meu vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus panos Quero saber bem mais que o meu vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus panos Quero saber bem mais que o meu vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus panos Quero saber bem mais que o meu vinte e poucos anos Eu me desfaço dos meus panos Eu me desfaço dos meus panos Eu me desfaço dos meus panos